Bomba no galo, Douglas Costa é do galo. Pelo menos é informação do jornalista Emerson Júnior através do Twitter, né? Já tem muita repercussão em cima desse tweet do Emerson Júnior, né? Que já tem mais de 1.200 curtidas aí, muita gente repercutindo. Ele é jornalista comentarista da TV Ponta Verde e também da rádio Correio AM 1200 e CBN 104.5 de Maceió. Não é um jornalista que cobre o Atlético, mas deu a seguinte informação no seu Twitter. É do galo. O atacante Douglas Costa de 31 anos será o novo reforço do Atlético. Quem também fica no Clube Mineiro é o lateral Guilherme Arana. A informação de uma possível proposta do Leeds é falsa. Não chegou nada oficial aos dirigentes atleticanos. E postou lá no seu Twitter, né? Já tá tendo uma repercussão alta. A gente tentando apurar de cá também. A gente sabe que tem negociações com o jogador. Coincidência, o Rodrigo Caetano até falou em entrevista que ele é jogador do Grêmio, mas caso rescinda por lá, o Atlético poderia ter interesse no jogador. Então, será que as peças do quebra-cabeça estão se ligando aí? Será que Douglas Costa será o novo reforço do galo? Agora a gente tem que ver, apurar, aguardar os próximos dias. Amanhã é Natal, hoje à noite é Natal. Tamo aqui gravando pra vocês. Mas, por favor, não esqueça de deixar o like no vídeo e também se inscreva aqui no Bicagalo. É plantão, galera. A gente saiu aqui do Natal aqui pra fazer esse vídeo pra você aqui. Plantão Bicagalo aí. Tamo junto. Eu sou Marco Jeves e eu fui. Tchau, tchau. Obrigado.